Pra onde você for Vai meu coração Transportando o carinho E eu aqui sozinha Relembrando o seu olhar Pra onde você foi Eu quero te buscar Pra ficar juntinho Tomar um sopinho Os beijinhos à beira-mar Pra onde foi O amor Foi meu coração Transportando o saudade Leva pra cá Um pouquinho De boas você pode voltar Beijinhos à beira-mar 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 O que é isso?